Esse é o canal da Karine Ribeiro. Favoritos de maio, oi gente! Tudo bem, eu já entrei o vídeo falando do que se trata. Esse vídeo é favoritos de maio. Tô fazendo vídeos seguidinhos de favoritos, né? Mês passada eu fiz vídeos de favoritos e eu não costumava fazer vídeos de favoritos assim. Mas agora eu tô pegando o jeito. Enfim, esses alguns produtinhos que eu vou mostrar aqui pra vocês já apareceu num vídeo, se eu não me engano, da minha rotina. Mas como eram produtos meio novos, eu ainda tava testando, então eu não falei nada sobre eles assim em termos de favoritos, né? Em termos do que que são cada um e tal. E agora já dá pra dizer que eu amei todos eles. Então todos esses produtinhos que eu vou mostrar pra vocês agora, eu gostei bastante. Então vamos lá. Primeiro de tudo, um basiquinho. Essa bucha, ela é uma bucha natural, ela não é acho que vegetal. Ela é natural, eu comprei com bucha natural. Ela é branquinha, diferente da vegetal, que ela é marronzinha, ela é mais branquinha. Ó, é uma buchinha. E o que acontece? Eu comentei com vocês que eu tava fazendo bastante esfoliação, né? Com o... Com o Mia. Clarisonic. Clarisonic Mia 2. E eu tava fazendo bastante esfoliação praticamente todo dia, porque eu tava com um... Uma alergia que eu tinha pego da Mary Kay, do blush da Mary Kay. Então eu tava fazendo esfoliação todo dia com o Clarisonic. Aí o que aconteceu? Saiu, tipo, aquele mais grosso, assim. Saiu e daí eu comecei a ver que não precisava de... Todo dia, pelo menos não diariamente, Uma limpeza com o Clarisonic. Então eu resolvi comprar essa buchinha. Essa buchinha é super básica, ela é bem mais levinha que o Clarisonic, né? Porque apesar... Clarisonic, apesar da buchinha não ser tão potente, né? Não ser forte, ele ainda assim é forte. Então eu comprei essa buchinha e agora o diário eu faço isso. E uma vez por semana só eu faço o Clarisonic. E é uma maravilha. Limpa, limpou e clareou, tipo, algumas coisinhas que ainda estavam. Clareou bem. E eu gostei, tô gostando muito dessa buchinha. Eu lembro que eu comprei, acho que no mercado, no Walmart. E foi super baratinho. Foi menos de 10 reais. Não me lembro agora quanto foi, mas foi menos de 10 reais. Gostei muito. E com essa buchinha eu uso esfoliante. Pra variar, é um esfoliante pra pés. Eu sempre uso esfoliante pra pés. Você vê que no Favorites do mês passado eu tava usando o da Natura. Que também era pra pés. Mas eu não sei porquê. Porque na verdade os esfoliantes de facial eu acho que são muito finos. E daí eu não vejo muita remoção, sabe? Então eu prefiro os mais, assim, grossinhos. Esse esfoliante é da Granado. Eu amei. Assim, ele não tem a parte hidratante do da Natura. Que o da Natura tem. O da Natura é tipo um creminho esfoliante. Esse aqui é mais seco. Você passa, você vê que ele vai secando. Porque ele é realmente pedra pomes. Assim, você vê que é basicamente pedra pomes em pó. Basicamente. Mas assim, ele vai direto ao assunto. Ele faz o que ele tem que fazer. Ele limpa. Você sente. E eu adorei. Adorei. E é super baratinho também. Acho que esse aqui eu comprei no site da Trikay. Eu gastei, acho que uns 10 reais ou menos, talvez. Então é o esfoliante da Granado, ó. Também é o meu favorito. Tô usando um batom da Revlon. Também comprei na Trikay. Tava em promoção. E eu tô amando esse... Não é batom. Ele é um gloss. Ele é um gloss pêssego da Revlon, ó. Gente, eu tô adorando. Por quê? Porque ele... Eu nunca tinha usado o gloss da Revlon antes. Eu sempre usava aquele Sleep Bound. E eu tô amando porque ele fica... Mesmo depois que ele sai, né? Que você fala, ele sai. Ele fica umas coisinhas douradas, assim. E eu tô achando lindo. Tô amando ter ele na minha bolsa o tempo inteiro. E sempre passar. Então, ó. Gloss da Revlon também tá sendo o meu favorito desse mês. Meu favorito. E os três produtinhos básicos que eu tinha mostrado no vídeo do dia a dia. Eu vou deixar esse vídeo aqui. Vou deixar o favorito do mês passado também aqui pra vocês verem. Esse tônico. Loção tônica facial. É da Arte dos Aromas. É orgânico. Eco certificado. Loção tônica... Tônica... Tônica. Tônica facial. É... Eu comprei, gente... Em que site que eu comprei? Agora deixa eu pensar. Não me lembro. Mas eu vou deixar o site aqui embaixo. É... Gente, que site que eu comprei? Se eu não me engano eu falei no vídeo do... Que eu faço a rotina. Que eu tô mostrando alguns desses produtinhos. Eu deixei embaixo o site. Igual eu vou deixar o site que eu comprei esses produtos também. Ele é uma loção tônica de copaíba, açaí e chá de árvore. É um tônico, né? É orgânico. Não tem nada de químico. Nada de químico. É super natural. E é uma delícia. Ele é um tônico ótimo. Você sente que limpa. E melhor ainda, sente que não tem nenhum químico. Eu tô nisso, né? Ultimamente eu tô diminuindo o máximo possível dos químicos da minha vida. Então, amei. Tá? É da Arte dos Aromas, ó. Eu vou deixar o site que eu comprei aqui embaixo, tá? Esse sérum facial eu também comprei no mesmo site. Esse aqui é da marca Cativa. Ó, ele é vitamina E, artemísia... Nossa, tem uma mosquinha aqui. Enchei no saco. Artemísia, oliva e mulateiro. Também orgânico. Tudo orgânico. Maria da Selva. Mas é da Cativa, ó. Insumos orgânicos rastreados. É da marca Cativa. Essa marca é muito boa, né? Tem muita coisa da Cativa bacana. Eu sigo eles no Instagram. E, nossa, tem muita coisa bacana. Então, esse é o sérum facial. Esse aqui eu uso tipo hidratante. Eu geralmente passo de manhã e passo à noite. Passo de manhã antes do BB Cream. Que é esse aqui. Que eu também vou mostrar pra vocês. Que também é um dos meus favoritos. Também é da Cativa. É o BB Cream 6 em 1. Com óleo de café. Pra todos os tipos de pele. Então, ele hidrata a pele. Ação anti-brilho. Suaviza imperfeições. Ação antioxidante. Ilumina. E uniformiza. E protege dos raios UV. É ingredientes todos naturais e orgânicos. Também da Cativa. Então, também tô usando. Tô adorando. Esses dois são da mesma marca. Geralmente, esse aqui. Eu uso um pouco antes do BB Cream. Por quê? Porque o BB Cream. Ele seca super rápido. Eu passo. Ele tem um fator de... Que seca, assim. Muito rápido. Assim. Ele, né. Você passa, assim. A pele já vai... Né. Já vai entrando na pele. E não tem realmente... Essa oleosidade e tal. Algum brilho. Ele suaviza tudo. É muito bom. Porém, é o que acontece. Às vezes, você tem dificuldade de passar. De realmente passar em todo o rosto. Porque ele seca muito rápido. Então, eu gosto de passar o serum antes. Porque com o serum, minha pele tá mais macia. Mais hidratada. E daí, o BB Cream vai. Que vai bem mais tranquilo. Esse BB Cream, gente. É BB Cream, né. Não é base. Né. Então, tem aí uma... Um... Né. Um poder aí de... De tapar. De suavizar as coisas. Igual um BB Cream. Não de base, né. Igual eu gosto. Eu prefiro o BB Cream do que base. Então, tá aí. São todos os meus favoritos. Pra esse mês. É... Eu vou deixar todos os sites aqui. Esses três eu comprei no mesmo site. Esses três produtinhos. O tônico. É... O serum. E o BB Cream. Eu vou deixar esse site aqui embaixo pra vocês. Também vou deixar o favoritos. Do mês passado. Aqui embaixo pra vocês. E o Rotina. Que eu tô usando esses produtos também aqui embaixo. É isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Esse é o canal da Karine Ribeiro. Tchau.